Música Elas são responsáveis por mais de 25% do produto interno bruto e têm um papel importante na economia gaúcha. As indústrias não podem parar, mas quando isso acontece, o efeito é devastador. Recessão, baixos salários e desemprego. Só neste setor, 473 mil brasileiros perderam seus empregos no primeiro trimestre do ano. Mas não é só na indústria. Uma pesquisa divulgada no final de abril mostra que o fechamento de postos de trabalho tem atingido todos os setores da economia. No comércio e recuperação de veículos, são 302 mil desempregados. Na construção civil, 400 mil pessoas. As histórias que nós vamos contar transformam estes números em vidas de verdade, que podem ser de um vizinho, de um amigo ou até mesmo da sua própria família. O TVR Repórter está começando agora. Música Gravataí, na região metropolitana, tem mais de 270 mil habitantes. 8.100 estavam empregados no complexo industrial da GM até o início do ano. Mas nenhum dos impérios mais modernos da indústria automobilística no mundo se manteve inabalável frente à recessão. O desempenho do setor de carros automotores reduziu 1,4% entre fevereiro e março deste ano. Comparado com o mesmo período do ano passado, março apresentou uma queda de 8,5% no emprego. Resultado, o número de pessoas ocupadas atingiu um menor nível em 13 anos. Fora do papel, estes números têm nome, como destes cinco amigos demitidos às vésperas do Dia do Trabalhador. Everton, Clóvis, Ellerson, José e Leonardo. Eles estavam em lay-off com outros 800 colegas. O lay-off é utilizado para evitar demissões em massa. A medida suspende os contratos enquanto os trabalhadores frequentam cursos de qualificação. Durante cinco meses, eles recebem o seguro-desemprego e mais um complemento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A ideia é que eles retornem às empresas com mais qualificação. Só que para eles e outros 300 trabalhadores, o lay-off não teve um final feliz. A maioria imaginava que ia retornar, que ia voltar às atividades dentro da fábrica, porque nós tínhamos também o mesmo pensamento que eles teriam outras manobras a fazerem, que seria tirar, fazer troca de turno, um outro turno sairia, a gente retornaria no lugar deles. Isso nos daria mais cinco meses, ainda até ver se o mercado ia responder normalmente. Mas infelizmente aconteceu isso aí, esse desligamento em massa. Eu vou procurar serviço e o primeiro que eu encontrar vai ter que ser. Não tem como escolher muito no momento, né? Então só tem a minha esposa que trabalha e a gente tem que, comprou a casa agora, tem que acertar. Não tem, tem coisas que a gente pode abrir mão, mas as contas chegam, então não tem muito o que escolher agora. Eu já estou largando, mandando uns currículos e está bem difícil, está bem concorrido. E principalmente nessa área da indústria, que é a nossa área, né? Está muito complicado e também os salários que a gente encontra, a gente já tinha um tempo na GM, a gente não vai conseguir encontrar um emprego agora, digamos, com o mesmo salário. Não posso também pegar um salário muito pequeno porque não vai cobrir as minhas despesas atualmente. E essa situação difícil fica ainda pior para quem tem um filho a caminho. No momento não tem nenhuma atividade, não executo nenhuma atividade indireta. Estou correndo atrás para tentar me voltar para o mercado. No momento não tem nenhuma atividade, só conto com a atividade da minha esposa ainda. E aguardo o desenrolar dessa situação com a empresa, né? Na esperança de eles propor alguma situação melhor para nós no futuro, né? Ou até mesmo, em último caso, uma recolocação na mesma empresa. No fim das contas, o desafio que eles têm pela frente é o mesmo, voltar para o mercado de trabalho. Como? Só o tempo vai dizer. Eu acho que curso de qualificação, todo e qualquer curso tem que ser pago, né? E no momento como nós estamos evitando qualquer tipo de gasto, diminuindo todos os gastos que a gente tem, eu acredito que eu não vou, não vou poder pagar por um curso de qualificação e eu vou ter que me manter me atualizando em relação a cadastro, em relação a currículo, somente com o que eu tenho mesmo, com o que eu sei, com as experiências que eu já tive em outras empresas. A crise que afeta a GM acionou o freio da economia de Gravataí. Antes da chegada do complexo, o PIB da cidade era de 50 milhões de reais. Mais de uma década depois, chegou aos 650 milhões, 13 vezes mais. Agora, com a recessão e as demissões em massa, o poder de consumo e investimento de toda uma cidade foi afetado. Esse empresário, por exemplo, teve que fechar uma loja e demitir seis empregados. Em função da crise que está se vendo no nosso país, não tive outra alternativa se não for fechar uma loja aqui em Gravataí. E transferi essa loja para Caxias do Sul, onde fiz uma pesquisa do mercado de lá, parece que não estava tão afetado assim como aqui. A situação dele não é nem a pior. Outras 200 lojas da cidade tiveram que fechar as portas definitivamente. Porque sem renda, como é que as pessoas vão se manter? Como é que o comércio vai vender? Eles se dispensam sem pensar que tem filho, contas. Mas como tudo começou, há quem diga que o país nunca sofreu uma recessão tão profunda. Mas foi em 1999 que o Brasil viveu o seu pior momento. O desemprego atingiu o índice histórico de 19% da população economicamente ativa, que é o grupo formado por trabalhadores e por quem busca emprego. O baixo crescimento econômico e a abertura comercial, que permitiu a entrada de produtos importados, levaram inúmeras indústrias à falência. Aliado a isso, surgiu o fenômeno da onda jovem. A população jovem de 16 a 24 anos, ela crescia num ritmo mais intenso do que a média do crescimento populacional. Então, a confluência desses eventos fez com que nós atingíssemos, no ano de 1999, a mais elevada taxa de desemprego da região metropolitana de Porto Alegre, de acordo com os dados da pesquisa de emprego e desemprego. Nós partimos de uma taxa de desemprego no ano de 1995, de 10,7%, para atingir 19% da população economicamente ativa desempregada no ano de 1999, que é a maior média anual do desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. A virada nos números do desemprego aconteceria nos anos 2000, com a valorização do salário mínimo. Todo esse processo, ele gera um crescimento no consumo daquela população que antes estava excluída. Nesse processo, a gente teve aumento do emprego, forte geração do emprego e de emprego com carteira assinada. De fato que, quando a gente olha os dados, o mercado de trabalho, com base aqui na região metropolitana de Porto Alegre, pela pesquisa de emprego e desemprego, notamos uma clara tendência, processo de queda da taxa de desemprego. Aquela população de mais baixa renda, que está muito próximo do salário mínimo, é que tem um maior crescimento econômico. Então, isso está atrelado, de certa forma, ao processo de valorização do salário mínimo nesse período. Mas de 2011 em diante, a economia desacelerou. A geração de empregos diminuiu. E já na segunda metade de 2015, houve redução no número de trabalhadores empregados. Embora a taxa de desemprego continue menor do que em 1999, o fechamento de vagas foi o mais intenso dos últimos anos. De 2014 a 2015, a taxa saltou de 5,9% para 8,7%. Em 2016, nós temos ainda um processo de aumento do desemprego, que ele está vinculado a essa continuidade de queda na ocupação. Ou seja, cada vez a gente tem uma quantidade menor de empregos. Quando a gente compara março de 2016 com março de 2015, a gente se depara com o número de 151 mil postos de trabalho a menos, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E nós tivemos também, nesse período, uma redução de 100 mil empregos com carteira assinada. Porque nesse processo de 2004 a 2014, a gente teve geração de emprego com carteira assinada. Ou seja, com benefícios sociais para o trabalhador, com direito à previdência, com seguro-desemprego. E agora a gente está perdendo, de certa forma, esses empregos de boa qualidade que foram gerados no período anterior. Com tanto trabalhador disponível, não é à toa que a procura por agências de emprego aumentou. Nesta, para cada vaga aberta, mil currículos esperam ser o escolhido. Podem permanecer abertas por três dias ou três meses. O que vai determinar a escolha é o desempenho do candidato na entrevista. Cuidar a parte de gírias, não usar gírias, não se sentir tão à vontade na frente do entrevistador. É bom que tenha uma postura bacana, adequada. São pequenos detalhezinhos que, às vezes, fazem a diferença. E conhecer um pouco da empresa também faz diferença? Faz bastante diferença, sim. E é uma coisa que poucos candidatos fazem, de ir antes da entrevista pesquisar sobre a empresa e já chegar com informações, ter questionamento sobre a empresa para fazer isso é bem bacana também, porque vai demonstrar, acima de tudo, que tu te preparou para o momento e que tu está interessado naquela vaga. Tu está interessado na empresa. Tu quis conhecer a empresa para a qual tu está te candidatando a uma vaga. Há vagas também no Cine de Porto Alegre, que é lá que está a Maria. Preferencialmente, a procura da senhora é por vagas em serviços gerais. Sim, é o que eu posso conseguir, né? Não tenho outra experiência de curso, nem outra coisa que eu fiz, assim, para dizer que eu posso conseguir outro serviço melhor, né? É só os serviços gerais que dá para mim. E a senhora tem quanto tempo de experiência como empregada doméstica? Ah, já faz anos já. Já faz uns seis, sete anos já que eu tenho essa experiência na carteira. Tive que, até o ano passado, parar, né? Por causa da doença do meu pai e agora estou voltando, né? Para procurar, ver se eu consigo, né? A Maria, o Davi, o Zeno, todos em busca de trabalho. É o que você vai ver a seguir. Manhã de segunda-feira, no Cine de Porto Alegre. No Sistema Nacional de Emprego, há inúmeras oportunidades em várias áreas. E não faltam candidatos. As histórias são sempre diferentes. Mas o que quase não muda é o nível de escolaridade. Muitos candidatos não têm nem o ensino fundamental completo. Elton, tu estudou apenas até a sétima série. Isso tem se mostrado uma dificuldade na hora de buscar emprego? Sim, tem mostrado, sim. Porque eles procuram não chamar muito pessoas com menos série, assim, tipo, escolaridade baixa. Eles não chamam muito. Tu está procurando emprego há seis meses, mas antes disso, tu trabalhava com o quê? Eu trabalhei como auxiliar de cozinha, chapista, estoquista de loja. Por enquanto, isso daí. E tu busca vagas nesses setores? Nesses setores, ou serviços gerais, ou limpeza, qualquer coisa. Claro que as opiniões se dividem. David foi repositor em um mercado por cinco meses e a dois está desempregado. Tu tem notado alguma dificuldade para voltar ao mercado de trabalho? Ah, muito. Porque eu deixei vários currículos em vários mercados e nada. Agora nada. Mas e por que tu acha que está tão difícil? Ah, eu não sei bem dizer. Bom, não sei dizer bem. Mas será que faltam vagas no mercado de trabalho? Ou daqui a pouco falta experiência da tua parte? Falta qualificação da tua parte? O que tu acha? Bom, acho que falta no mercado mesmo. Experiência no mercado, o quê? Na minha parte, tudo ok. Hoje o Cine disponibiliza vagas de cerca de 100 empresas. A maioria é voltada para o atendimento ao público. Também é realizado um trabalho de acompanhamento do candidato. Aqui no Cine Municipal nós temos um trabalho da manutenção. Nós temos uma supervisora que faz a manutenção da vaga. Onde ela entra em contato direto com a empresa para ter esse retorno. E também nas quintas-feiras a Secretaria do Trabalho e Emprego disponibilizou aqui uma assistente social. Onde nós vamos dar esse atendimento para o trabalhador. Por que ele não foi para a vaga, por que ele não conseguiu a vaga. E também o retorno daquele que foi em busca da vaga e está em processo de seleção. E para quem não consegue a vaga, qual o principal problema que vocês conseguem avaliar no momento que vocês têm esse feedback? É a qualificação. Nós temos hoje muitas vagas. E o mercado, como está enxuto, ele está exigindo mais qualificação do trabalhador. Mas há casos de trabalhadores como o Zeno, que mesmo com qualificações, não encontra colocação no mercado formal. Há 20 anos sem carteira de trabalho assinada, ele sobrevive fazendo vendas de porta em porta. Ele fala inglês, espanhol, francês e italiano. Quase se formou em letras pela URGS. E trabalhou mais de 15 anos como funcionário público da extinta Caixa Econômica Estadual. A vida dele podia ser muito melhor do que a hoje. Mas as coisas não deram tão certas para o seu Zeno. E mesmo assim, ele veio parar aqui, na fila do cine. Eu não posso me dar muito ao luxo de escolher muito, porque eu já passei da idade. Não sou mais gurizão, infelizmente. Tenho que pegar qualquer coisa que apareça, mas é difícil para velho. Essa aqui é a verdade. No país, mais de 170 mil idosos estão desempregados. A geração mais ameaçada, no entanto, ainda é a dos jovens entre 16 e 24 anos. De 2014 a 2015, houve um salto mais intenso na desocupação, que chegou aos seis pontos. Luanda foi demitida com outros 500 trabalhadores da construção civil no primeiro trimestre do ano. Na expectativa de virar o jogo, ela voltou para a sala de aula. Mas na maioria das vezes, para quem tem um olho técnico, vê que não foi bem executado. E uma edificação, cara, uma casa, um prédio, tem vidas ali dentro. Então, a gente vê cada coisa em desmoronamento. Ou senão as pessoas acabam, tipo, mal entram para uma casa e daqui a seis meses tem que começar a reformar. Tudo isso com problemas de execuções. Na teoria prática, o curso de pedreiro vai construindo seus especialistas. Desde o início, em 2011, já formou mais de 300 alunos. A maioria atraída pela possibilidade de um salário melhor. Hoje, um pedreiro azulejista recebe, em média, 1.200 reais. 400 reais é mais do que o Adriano ganha como servente. Eu sempre gostei disso daí. Aí eu vim procurar uma qualificação para poder crescer dentro dessa área. Falta gente qualificada no setor hoje? Com certeza. Com certeza falta. E aí as vagas são supridas pelas pessoas que procuram se qualificar. Isso já aconteceu contigo antes de tu perder uma vaga por falta de qualificação? Sim, já aconteceu. Umas duas ou três vezes. Daí eu verifiquei que realmente eu precisava dessa qualificação para poder progredir no mercado. Muitos alunos, eles vêm com aquele vício que do próprio canteiro de obra aprenderam com colegas, com pai, com primos, com tios. Pessoas que não estavam tão qualificadas para passar esse conhecimento. Então eles vêm para uma sala de aula com esses vícios também. E aqui eles corrigem isso também. Já Daniela nunca trabalhou na área, mas escolheu a construção civil para fazer dinheiro e deixar os dias de camareira no passado. Pelo que eu vejo assim, quem trabalha nas construções civis tem uma casa boa, um carrinho e eu apostei nesse serviço por causa disso. E gostava também, eu queria aprender. A qualificação do trabalhador também deve ser estimulada pelo mercado. E isso cabe aos empresários. Esse trabalhador hoje, ele está se qualificando exatamente para isso, para melhorar a sua condição financeira dentro da construção civil. Mas tem que haver também uma contrapartida dos empresários. Eles têm que também olhar para esses trabalhadores com outro olhar. Eles têm que valorizar esses trabalhadores que estão se formando ou se qualificando. Para quê? Para melhorar as construções. Então que melhorem também a condição de vida e de salário desses trabalhadores. Apesar do cenário negativo, o Estado foi um dos menos afetados. No primeiro trimestre, o Rio Grande do Sul registrou 7,5% de desocupação. Bem diferente da Bahia, com 15,5%, o maior percentual do país. Mas a diferença nos índices não tranquiliza os gaúchos. Aos 21 anos, Ravel sabe que o curso profissionalizante pode ser a diferença para não entrar para a estatística. Eu comecei aqui no curso porque eu gosto muito de mexer com o cabelo, de fazer o cabelo. Porque lá em casa eu sempre faço o cabelo da minha irmã e tudo. Daí foi aí que eu escolhi fazer o curso. E a partir desse curso, você conseguiu o seu primeiro emprego no Salão de Beleza. Mas foi fácil essa procura? Não, não foi. Porque muita gente pedia com experiência, com várias coisas que ainda não tinha. Mas eu sempre procurei estudar, procurar vídeo. E sempre me ficar. E daí foi aí que eu consegui. Que eu falei lá para a moça que eu sou competente. E ela vem aqui fazer um teste comigo. E ela gostou. Daí eu estou lá até hoje. E o curso foi fundamental para você conseguir essa posição no mercado de trabalho? Sim, foi. Foi bem... Me ajudou, né? Melhor porque daí as pessoas veem, ah, ele tem curso. Então, ele é mais profissional. A sala de aula não serve apenas para conquistar uma vaga de emprego. Ela ajuda a sair da tão temida informalidade. E a gente precisa de uma qualificação para poder trabalhar. E estar bem no mercado de trabalho. Como vai funcionar? Como tu pretende atender os seus clientes? Em que local? Na verdade, eu pretendo abrir o meu próprio negócio. Na minha casa, porque não gera custos tão altos. E também fica próximo de onde... O pessoal que mora perto da minha casa. E é bem mais simples, porque a gente conhece bastante gente. E aí é o boca a boca que faz um bom negócio. Ravel e Thais estão no curso de cabeleireiro. Mas há outros dez oferecidos por esta escola. Qualificação para quem quer ingressar com mais confiança no mercado. Hoje, com a atual situação econômica do país, o público de múltiplas áreas está buscando um novo mercado de trabalho e está encontrando na área da beleza. Quais são os cursos mais procurados aqui? Cabeleireiro e barbeiro. Com certeza é o tipo de curso que tem maior número de inscritos. E a empregabilidade dos egressos aqui dos cursos, como é a aceitabilidade deles no mercado de trabalho? Em torno de 80% já sai empregado ou buscando ter seu próprio negócio, como autônomo. Enquanto a maioria dos alunos busca os cursos de estética para mudar de profissão, há quem prefere essa alternativa, mas como uma renda extra. É o caso da Milene, que em tempos de crise, percebeu que ganhar um dinheirinho a mais é um bom negócio. Hoje, você trabalha em uma loja e buscou o curso para ganhar esse dinheirinho a mais? Sim, no caso, para ganhar uma renda extra. Como está a crise, está tudo muito caro, buscar uma alternativa. E esse dinheiro está servindo para pagar as contas? Sim, para pagar as contas. Bem melhor. Mas Milene não é a única que tem investido no mercado da beleza. Nas últimas duas décadas, o número de profissionais e serviços da área aumentou 10%. Resposta à demanda do país, que hoje é o terceiro no mundo em consumo de produtos estéticos. A área da beleza se diferencia um pouco mais, porque as pessoas querem e sentem a necessidade de estarem bonitas. Não é porque a gente está num momento de recessão que a gente pode, ou quer, ficar feio, né? É o momento que a gente, qualquer fim de semana, a gente passa num salão, o salão está lotado, as pessoas querem trazer essa coisa de beleza, né? Querem simbelezar, isso não só na maquiagem, como cabelo, manicure, pedicure, toda a área de estética, cada vez eu acho que está crescendo mais por isso, tá? Não é só porque a gente está com falta de dinheiro, influencia, óbvio que sim, mas a gente quer passar por essa crise bem, quer passar bonito. Só em 2014, o setor faturou 43 milhões de reais. Já a procura por serviços estéticos aumentou 32%. Com sorte, Camila, que acabou de se formar em contabilidade e está finalizando o curso de maquiadora, espera atender parte desta clientela. Com a crise que a gente está, e mesmo eu estou querendo ser um contador autônomo, montar o escritório, eu estou vendo que a dificuldade vai ser um pouco grande. Então eu procurei vir para a área de estética, que é uma área que está ainda em alta, né? E aí tu pode fazer um trabalho, todo mundo te procura, todo mundo quer entrar e quer fazer uma maquiagem, quer fazer um cabelo. Então eu achei isso para mim poder ter, até ter, na verdade, um futuro. Futuro. Outra palavra-chave nesse turbilhão que é o desemprego. Apesar do cenário desanimador, o brasileiro quer tocar a vida. Na busca por emprego mostram os sentimentos mais sinceros. Medo, esperança, receio. Traduzido em índices e palavras parece fácil. Dizer que o desemprego aumentou, que a população economicamente ativa diminuiu, é uma coisa. Outra bem diferente são as histórias de verdade, vidas que transcendem as estatísticas. E nesses encontros do destino, a gente deu de cara com a Itaciara. Ela vem lá do Amapá, que é empreendedora desde os 16 anos. Eu vi ali minha mãe doente, precisando de uma operação. Eu recebi minha mesada, que era R$ 300, comprei carne, comprei espetinho, comprei frango. E fiz uma assadeira na frente de casa. E dali eu vendi, consegui R$ 500. No outro dia eu comprei outros materiais e comecei a vender. E cada um, e foi aquele negócio de boca a boca. Olha, ali é bom, não sei o que, o tempero é ótimo. E em seis meses eu consegui juntar R$ 6 mil e conseguir pagar a operação da minha mãe. Sorte, ousadia ou uma soma dos dois? Quem sabe? O certo é que ela nasceu para os negócios. E que bom se isso acontecesse com todos os brasileiros, principalmente com quem não tem emprego formal. Mas enquanto a economia não melhora e o desempregado tem levado no mínimo oito meses para voltar ao mercado, segundo pesquisa do SPC Brasil, o ideal é gastar pouco e torcer por dias melhores. E que bom se isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri